Olá, minha família! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia. E hoje eu pensei de nós falarmos sobre o 25º Nakshatra da Astrologia Védica, Purva Badrapada, que significa as duas pernas frontais de uma cama funerária ou simplesmente os dois pés felizes. A sua localização é entre 20º da constelação de Aquário a 3º e 20º da constelação de Peixes. E isso indica que Purva Badrapada tem em sua essência tanto a energia de Aquário quanto de Peixes. As suas estrelas fixas são Markab e Sheet, que se localiza nos ombros da constelação de Pegasus, que é o cavalo branco com um par de asas. A sua deidade é Adja-Ecapad, que significa uma serpente ou um dragão de fogo ou um cabrito com apenas um pé ou uma perna. Os seus símbolos são a cama funerária, como a própria conotação de Badrapada significa. São os cortejos, funerários, mas também a espada, que tem essa conotação com romper os apegos materiais ou a identidade que se criou numa vida e aceitar o processo de desencarnar. Ou também um homem olhando em direções opostas, um homem com duas faces ou duas cabeças olhando em direções opostas, o que conota olhar para a vida que se acaba agora e a próxima encarnação. A motivação de Purva Badrapada é adquirir riqueza. É um nakshatra movido por Artha. Os seus gunas começam como Sattva, se desenvolvem como Sattva e concluem como Rajas. A sua Shakti é a capacidade de levantar uma pessoa espiritual em vida. A sua base em cima é o que é bom para todas as pessoas e a sua base embaixo é o que é bom para os deuses. E o resultado disso tudo é fazer com que todas as pessoas sejam apoiadas. O seu animal totêmico ou o Ione de Purva Badrapada é o leão macho. E é interessante saber o animal totêmico do nakshatra lunar caso você esteja trabalhando com compatibilidade amorosa em sinastrias, utilizando o sistema de Kutas. Os animais sutêmicos dos nakshatras lunares das pessoas envolvidas devem ser compatíveis. Tá certo? Eu gostaria de começar falando sobre as duas estrelas fixas que elas estão dentro da constelação de Pegasus. Então, os Badrapadas estão dentro de Pegasus. e projetados para a constelação de Peixes Sideral. E Markabe dá honras e ganhos materiais, mas com uma grande acúmulo de tristeza. E Sheet dá muita criatividade literária, musical ou poética, mas com uma enorme carga de melancolia ou de depressão. Então, se você tem algum planeta pessoal próximo com mais ou menos dois graus de orbe dessas duas estrelas fixas, você pode ter essas características bastante fluídas na tua personalidade, mas muito no que o planeta significa. Tá certo? Essas pessoas, elas são extremamente materialistas materialistas na primeira fase da vida. Porque Aja Ekapad denota isso. E para a gente entender como a personalidade dessas pessoas opera, a gente precisa entender o que é este mito. e ele é um mito que ele normalmente aparece junto com a deidade do Nakshatra sucedente, Utra Badrapada, que é Ahir Budhnya. Então, Ahir Budhnya é a deidade de Utara Badrapada e Aja Ekapad é a divindade de Purva Badrapada. Eles são muito parecidos em essência. Os dois são um dragão ou uma serpente que nós chamamos em sânscrito de Naga. E a serpente de Purva Badrapada é uma serpente de fogo. Ela é a morada de Agni. E já a serpente de Utara Badrapada é uma serpente de água que habita nas profundezas do oceano muito para além do conhecimento do consciente coletivo. Então, este Nakshatra tem uma conotação com cerimônias funerárias. Então, normalmente, quando a pessoa tem um planeta forte aqui, como um luminar, isso se torna um tema na vida dela. se o dispositor da casa 10 estiver em Purva Badrapada, ela pode eventualmente trabalhar com funerais ou com organização de funerais ou de cerimônias mais mórbidas. Então, este Nakshatra tem uma conotação de morbidez. Mas, Adja Ecapad é aquele dragão que destrói o universo através do fogo. Então, tem uma conotação de crematórios ou de purgatórios. então, isso faz mais sentido no contexto da Índia que tem muitos corpos e muitos habitantes. É um país hiper populoso. Não tanto aqui no Brasil porque a gente tem muita terra para destinar os cadáveres em cemitérios dentro de caixões, mas isso é de praxe na Índia você cremar um cadáver por falta de espaço para enterrar. Então, tem uma associação com crematórios, tá certo? E o auge de estamos vivendo a era dos badrapados porque de acordo com a precessão das estrelas o sol ele está viajando a 6 graus e mais ou menos 6 graus a 7 graus da constelação de peixes. Então, nós estamos terminando a era de peixes e a maior experiência que a humanidade teve com isso foi o holocausto com os corpos sendo jogados de judeus ou de minorias que a Alemanha nazista perseguia dentro das câmaras de gás e depois enterravam os corpos e a próprio bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki pelo governo americano e a bomba atômica tem uma conotação de destruição de apocalipse então este nakshatra ele tem uma conotação apocalíptica é o que a gente viveu na primeira metade do século 20 então essas pessoas elas podem ter muito marcado na personalidade delas uma postura muito extremista em relação à vida então elas podem se atar a conceitos políticos conceitos espirituais ou conceitos metafísicos que são muito duros que são muito rígidos e para pessoas que não tem muita muito entendimento elas podem ser entendidas como pessoas amargas rebeldes marginalizadas ou iconoclastas mas vocês têm uma enorme capacidade de formar opinião das pessoas ou de destruir conceitos equivocados ou ignorantes então este nakshatra ele tem uma certa aversão a tudo que é superficial mas isso é mais intensificado no sucedente o tarabadrapada existe uma 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 marca na personalidade de vocês de serem muito críticos e de uma maneira quase pungente com estilos de vidas que são superficiais mas dependendo do planeta que pode estar aqui isso pode indicar uma uma postura muito crítica com a com conceitos superficiais de prazer ou da obtenção de prazer e nessa época que estamos vivendo em que a internet é parte do consciente coletivo e muitos aplicativos de relacionamentos estão em moda em voga na sociedade através de smartphones a gente consegue se localizar com uma pessoa facilmente então as relações humanas se tornaram mais descartáveis porque antigamente era mais difícil você conhecer uma pessoa interessante então todo mundo é substituível hoje e sexo se torna uma coisa fácil de conseguir sexo fast food então essas pessoas elas podem ter uma visão muito crítica em relação às pessoas que fazem sexo fast food mas em contrapartida vocês são extremamente sexys porque adjaekapad indica isso é uma serpente então por vabhadrapada ele ele é um nakshatra que ele tem uma dupla essência vamos colocar assim ele tem um lado que é naga que faz uma conotação com nakshatra ashlesha a serpente ou dragão e uma outra lado que é o rudra que é uma encarnação mais feroz e selvagem de shiva associada ao nakshatra ardra que é apocalíptico que é destrutivo então este nakshatra ele é metade ashlesha e metade ardra mas em todas as narrativas esotéricas sobre serpentes ou dragões eles são interpretados como entidades com muito sex appeal e muita sensualidade e detentoras de muitos tesouros até mesmo algumas narrativas europeias sobre dragões então pessoas com é curva abadrapada forte tá passando um é tá passando um helicóptero agora pronto agora eu posso continuar falando então pessoas com curva abadrapada forte elas são muito sexys e podem ser símbolos sexuais como por exemplo Demi Moore tem o ascendente aqui ou mesmo Mário Lopes ou Rachel Wise elas têm muitos prazeres elas têm muitas joias muitos objetos de luxos elas são detentoras de muita fortuna e com muito dinheiro você pode fazer muitas coisas e em muitas distâncias com esse poder é sexualidade dinheiro é uma forma de poder então elas exercem poder no consciente coletivo coletivo em relação a alimentar o imaginário sexual das pessoas mas se você realmente quer entender o que essa simbologia de Adya Ekapad significa ela é Shechanaga ou a serpente Shecha que em algumas pinturas de Vishnu Vishnu aparece deitado em cima do oceano e existe essa essa serpente que é a Hidbudnya e Adya Ekapad que ficam embaixo de Vishnu sustentando a consciência e Vishnu ele representa o universo ele representa a consciência da humanidade mas em algum momento a serpente ela podia deixar de sustentar o universo e alçar voo até o céu profundo até as nuvens e de lá ela se transforma em raios e trovões então na minha opinião essa tradução um tanto curiosa de Adya Ekapad ser o cabrito com uma pata só é na verdade um raio ou um trovão que tem a capacidade de acertar aquilo que alcança e ele carboniza exatamente como uma pessoa que tem ataques de raios ela carboniza tamanha a descarga elétrica então essas pessoas elas podem ter uma qualidade às vezes de destruir as coisas ou de destruir a si própria elas têm um caráter um tanto autodestrutivo mas quando isso é potencializado para a espiritualidade é quando você atinge ativa a energia kundalini então é aqui onde o ego é atingido por um raio é aqui onde o ego é carbonizado e morre se esvai no decorrer da vida e a alma se dissipa do corpo e aguarda para a próxima encarnação então essas pessoas elas são elas têm uma relação muito espiritual com o sexo elas têm uma relação muito espiritual com a matéria e elas têm uma espécie de raiva de pessoas que não são espiritualizadas ou de pessoas que não têm um senso muito profundo de religiosidade ou pessoas que têm uma relação superficial com o místico com o esotérico elas têm raiva de pessoas que são superficiais e elas não conseguem ficar muito perto é interessante que elas essas pessoas com purva abadrapada forte podem ser por outro lado muito misteriosas em relação ao passado delas em relação à origem delas você pode se relacionar com uma dessas pessoas e não saber muito bem de onde ela vem porque adja é capaz o prefixo adja significa aquilo que não tem origem aquilo que é sobrenatural aquilo que não tem uma explicação científica como é o caso do raio que ele surge do nada ou a própria simbologia sobrenatural dos dos badrapadas então eca significa apenas um e pad significa pé então é apenas um pé que é justamente a serpente ela não tem pé ela só anda em linha reta e ela só faz uma única pegada então tem uma conotação dessas pessoas elas gostarem muito de estar em movimento elas podem sentir muito prazer no orgasmo que é quando a alma ganha asas para o além a pequena morte é como o orgasmo entendido mas elas podem ser excelentes condutoras de veículos carros automóveis e elas estão mais felizes quando elas estão em movimento quando elas estão desapegando do passado desapegando do que foi mas existe uma outra conotação com purva badrapada de ser um tanto cínico é de esconder um outro lado da personalidade que é pouco conhecido pelo público ou até mesmo pelas pessoas da família que é o que a simbologia do homem com duas cabeças denota um lado é o lado socialmente aceitável e o outro lado é o lado negro é o lado soturno é o lado sombrio então elas podem ter muita habilidade em esconder esse lado sombrio e mas eventualmente elas demonstram aquilo então assim essa energia em desequilíbrio por exemplo se você tem mercúrio aqui esse é o esse é o nakshatra principalmente do lado de peixes é o nakshatra de debilitação de mercúrio então isso pode denotar algum tipo de patologia mental como por exemplo o transtorno borderline ou bipolar ou mesmo algum tipo de psicose então mercúrio aqui ele pode trazer algum tipo de psicose algum laudo psiquiátrico mas pode trazer também dificuldade na comunicação e dificuldade em fazer amigos porque a pessoa com mercúrio em purva abadrapada ela é muito rígida na comunicação na maneira que ela fala se o sol estiver aqui a pessoa é muito crítica em relação a conceitos superficiais de poder e de brilho se a lua está aqui ela é muito crítica em relação a conceitos superficiais de apego emocional se Vênus estiver aqui ela é muito crítica em relação a conceitos superficiais de amor mas você também pode relutar com uma certa dificuldade em aprofundar os seus relacionamentos e paradoxalmente pode dar muitos prazeres e muitos pretendentes porque é a mansão lunar de exaltação de Vênus do lado de peixes Marte aqui pode dar uma visão muito crítica em relação a um conceito superficial de masculinidade a mesma coisa Vênus e Lua aqui pode dar uma postura muito crítica em relação a conceitos superficiais de feminilidade Júpiter uma postura muito rígida e crítica com um conceito superficial de fé e devoção Saturno aqui pode dar muita rigidez e criticismo com um conceito superficial de trabalho de dever de conduta de caráter então essas pessoas com esse Nakshatra em equilíbrio elas são as pessoas que arrancam as máscaras da sociedade arrancam as hipocrisias da sociedade então normalmente se você se relacionar com uma delas e tiver uma postura superficial com a maneira que você se relaciona ela vai arrancar sua máscara e dizer quem você é mas elas podem ser muito fóbicas ao mesmo tempo pelas próprias durezas da vida e a própria tendência à melancolia e à depressão pela conotação das duas estrelas fixas então elas podem ter muito medo de serem descobertas do seu passado da sua origem então elas podem ter uma postura às vezes de inacessibilidade de estarem distantes de estarem à parte uma outra conotação interessante com Adya Ekapad é que o lado de Naga que representa sensualidade ele também representa a capacidade de aprofundar-se na vida de buscar um significado mais profundo e para além da matéria em relação à vida e o lado de Rudra tem essa conotação com também o fogo então é essa aqui é a chamada a morada de Agni porque em rituais védicos o fogo ele aparece em basicamente todos os rituais porque ele tem essa conotação de purificar de purgar de tirar os fragmentos de destruir a ignorância de destruir a superficialidade e trazer a consciência então este nakshantra ele é o que sustenta a consciência mas eventualmente elas precisam se desapegar da antiga vida para que a libertação a capacidade de adquirir moksha ou nirvana possa dar espaço por isso que a associação trimurti com purva badrapada é brahma que é abrir espaço para que libertação e moksha seja conseguido então essa foi a minha interpretação sobre purva badrapada e eu espero que você tenha apreciado o material exposto aqui no canal se você é novo aqui não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posso ouvir de astrologia todos os dias esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima obrigado